Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca, hoje vai ser um vídeo um pouco mais rápido, um pouco breve, mas eu quero contar uma novidade pra vocês, eu quero mostrar como é que tá o meu novo escritório que finalmente chegou, tá tudo quase em ordem, nem tudo, mas a gente tá organizando ainda, mas isso é uma novidade bacana que vai finalmente botar o canal em ordem, vou conseguir trabalhar melhor, se você tá acompanhando os vídeos recentemente, você sabe que eu tava trabalhando sentado no chão, que é impossível, eu tô sem costas, sem bunda, sem nada, agora finalmente eu vou poder trabalhar num cantinho direito, com uma cadeira, com uma mesa, enfim, então, vem cá, vamos, tô usando a ajuda da minha senhora, então esse aqui ficou o meu novo escritório, vamos fazer o tour, vou dar um de blogueirinha agora, esse é o tour do escritório, vem cá, então aqui, bom, então os livros, tem alguns livros aqui de artbook, tem guias, enfim, tem um monte de livro aqui no meio, inclusive esse aqui eu fiz até um unboxing há muito tempo atrás, no canal, tá focando? Mais ou menos? Aí aqui em cima estão alguns outros livros, quadrinhos, minha coleção de canecas também, quem não sabe coleciono canecas, tem tudo quanto é tipo aqui, aí aqui a gente tem esse quadro do Pantera Negra, que a gente vai pendurar lá em cima, no futuro, mas por enquanto a moldura do quadro não tá suportando o peso, então a gente vai ter que fazer uma nova moldura, inclusive o som ele deve estar com um pouco de eco, eu tô usando esse lapela aqui, provisório, porque não dá pra andar com o microfone, que eu costumo falar, né, mostrando tudo, então eu tô usando esse lapela, deve estar um pouco de áudio, peço perdão, mas, enfim. Aí aqui fica o cantinho da Gabinha, onde eu vou poder trabalhar, tem a vista dela, tudo, aí aqui começa a metade do escritório, aí eu deixei algumas coisas aqui, aqui eu deixei algumas coisas da que vieram na Omelete Box, o Omelete Box não patrocina meu canal nem nada, mas poderia, Alô Omelete! Então aqui tem o mapa do Maroto, tem um convite pra Hogwarts, tem minha coleção de bolachinhas também, porque eu também tenho coleção de bolachinhas, as caixinhas do Steel Collectibles, também da Omelete Box, minha coleção de Amiibos, estão todas aqui, mais coisas do Omelete Box, os Steel Collectibles, os Ovoids, algumas coisas ainda estão guardadas, encaixotadas, a gente sabe sei lá onde, então tem algumas coisas que estão faltando aqui ainda, o que mais tem aqui? Isso aqui, edição de colecionador do Zelda, que também já fiz unboxing aqui no canal, vocês vão poder conferir clicando no card, uma caixinha de mar e tudo mais, aqui tá o PC, aqui tá o vídeo que eu tô editando, o vídeo que vai ao ar amanhã, hoje, não sei, mas vocês já viram esse vídeo, esse foi o último vídeo que saiu no canal, dos outros 5 melhores jogos de 3DS, uma continuação do vídeo de 3DS que eu fiz há um tempo atrás, que foi um sucesso absurdo, enfim, tô editando a segunda parte dele aqui, e aqui vai ser o centrinho da... opa... e aqui com o tempo vai ser o... onde eu vou montar as coisas pra fazer live, enfim, ainda não tá tudo pronto, aí eu deixei aqui por enquanto os meus portáteis, então tem meu PSP, meu DS, os 3DS, os 3, 3DS, meu Vita, estão aqui, eu deixei eles expostos por enquanto aqui, aí aqui a primeira gaveta da bagunça, não vou mostrar pra vocês, aqui embaixo estão os jogos, então tem aqui os jogos 3DS, e eu deixo ele também nesses casezinhos aqui, que fica mais fácil do que ficar pegando na caixa, jogos de PS4, aqui são cards de Magic, ó, um bocado de card de Magic, quem joga aí? Amor, você joga Magic? Ah, eu adoro. Aí aqui embaixo, os jogos de PS3, os jogos de Wii, algumas caixas de edições especiais, de colecionador, enfim, tem umas caixinhas aqui, e por último, os jogos de Wii U, de PSP, PS Vita também, que tem pouquinho, mas tem, um jogo de DS, e os jogos de Switch aqui, tadinhos, todos acanhados. Então é basicamente isso, eu só queria mostrar um pouco pra vocês, que eu tô muito feliz de estar terminando de montar a casa, finalmente, foram 3 meses, né, de fundar o começo de fevereiro, né, estamos em maio, 3 meses aí, com muita coisa encaixotada, e agora finalmente a gente tem um horizonte, de quando a gente vai acabar essa mudança toda, ainda faltam algumas coisas, falta organizar algumas coisas, o escritório, ele não tá acabado ainda, provavelmente, sei lá, botar uma TV, umas luzes de LED aqui, enfim, vão ter os padres também aqui, aí a gente, então, tipo, tá faltando organização, tá faltando algumas coisas ainda, mas assim, né, já tá muito melhor do que trabalhar sentado no chão. Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, espero que minha senhora tenha gravado tudo bonitinho, é a primeira vez que ela usa a câmera. E é isso, não deixe de seguir nas redes sociais, elas estão todas aqui na descrição do vídeo, eu vejo vocês no próximo... Curte, dá like, se inscreve, aperta o sininho. Curte, dá... Façam tudo isso que ela acabou de falar, nos vemos nos próximos vídeos, um beijo, e tchau. Tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri